Galera, olha só, vamos conhecer aqui um pouco da Lagoa Funda e vamos em direção ao lazer, o Cacimbinha, viu galera? Vamos acompanhar aí o vídeo, o Valdar XRE mostrando aí o nosso Ceará, viu? Olha só que bacana, muito top, viu galera? Muito bacana aqui, ó. Aqui sempre é lotado esse canto aqui, viu? É lá na frente, galera. Show de bola, vai para o lazer, Cacimbinha. Olha aí. Lazer, o Cacimbinha, galera, lá na frente, né? Mostrando aqui um pouco da Lagoa Funda, viu? Show de bola, ó. É lá na frente, galera. Valdar XRE mostrando aí o nosso Ceará. Eita, deu uma chuvinhazinha por aqui. Lagoa Funda, galera. O Climazão, muito bacana. Clima de areia, hein? Botequim, Cachucha. Comigo de Primeira. Márcio da Resenha. Carlos David, José, Josafá Teixeira, Josias Silva, né? Jesus Pereira e toda a galera que acompanha aí o canal, viu? Olha só. Conhecendo aqui um pouco da Lagoa Funda, hein? Vamos ali. Olha o lazer, o Cacimbinha. Olha aí, galera. Olha aqui a água, eita. XRE é boa demais, viu, galera? Muito bacana. XRE aí não tem medo de passar nas areias, não. Esse daí foi grande, viu? É. Show de bola. Aham, tô vendo. Show de bola, galera. É, tem mais aí. Vamos tudo pra lá. O foco é na Lagoa Funda, galera. Olha só. Show de bola, viu? Lagoa Funda, o caminho é assim, viu? Vamos chegar ali no lazer, o Cacimbinha. Show de bola. Galera, todo ano, todo ano é a tradição, viu? Aqui no lazer, o Cacimbinha. Todo ano é tradição. Olha lá na frente, já tem ali muito movimento, né? Aqui no lazer, o Cacimbinha, viu? Showzão ao vivo. Muito bacana, galera. Galera, já hoje, já deu uma rodeada grande aí, né? Vindo de Aracatí, fumo visitar aí o meu amigo lá em Pedra Redonda, hein? Show de bola. Lagoa Funda, a multidão tá ali, ó. Eita! A galera indo pro lazer. O Cacimbinha, olha aí, ó. Isso aí é o quê? Um triciclo, é? Hã? É, show de bola, ó. Aqui no lazer, o Cacimbinha ali na frente, viu? Muito bacana. Olha aí, galera, aí, ó. Hã? Dá uma foto aqui na carroça, galera. É? É, galera. É show, viu, galera? Ó, desse jeito, ó. É. Valda XRE. Vai o chapéu aí, ó. Mostrando aí. Mostrando aí o nosso Ceará. Show de bola, galera. É massa, é massa. Lazer o Cacimbinha assim, galera. É tradição, viu? Por causa, tá parecendo o Pampangu também. É bem ali, já. É tradição, galera. Aqui, é tradição, viu? Em Lagoa Funda, é tradição. Né? Valda XRE, mostrando aí um pouco da tradição. Todo ano, a pessoa beber e bença aqui de Lagoa Funda, né? Fazendo aí a tradição, mantendo. Olha aí, andando de camelo. Curtindo aí, no lazer, o Cacimbinha, né? Show de bola, ó. Olha só. Muito bacana, muito bacana, viu? Muito bacana, lazer o Cacimbinha, hein? Show de bola. É desse jeito, galera. Né? Olha aí. Show de bola. Valda XRE conhecendo aí o nosso Ceará, viu? Ah, tem bastante gente, hein, galera? Bastante lotada aí, ó. Vamos pegar aí a galera de frente. Show de bola. Bastante gente, viu? Isso é um helicóptero aí, tá pousando, é? É um helicóptero, é? É um helicóptero, é? Pensei que era... Pensei que era um... Um helicóptero, não era? Show de bola, galera, viu? Fazer o Cacimbinha. Olha só. A tradição é aqui, viu? Show de bola. Show de bola. A lei, o Cacimbinha. Show de bola. Isso é o último óbvio. E ser óbvio. Ela tem fetiche. Ela tem fetiche. Ela tem fetiche pra poder nos... Show de bola, galera. Olha lá, vem o Cacimbinha aqui, viu? Muito topo, muito topo mesmo, muito topo mesmo. Se ela quer dar, o Cucu Gabriu vem. Se ela quer dar, o Cacimbinha vai...